O Peixe comunicou à diretoria do Corinthians que não vai liberar o Carilli, que era o Plano A. E agora um detalhe curioso, o Wesley de novo é chamado aqui à beira do gramado para conversar com o Rafael Larutia, o auxílio... Volta o Pedro, por dentro tem o Garro, o Garro vai receber, vai bater de pé esquerdo, bateu para o Garro. Empatou o Vitória com o Alejandro. Pedro Henrique... Faz a proteção, trabalha com o Pedro, dominou, saiu da área, demorou demais. Ele com o Wagner e o Leonardo, aí o P.K. Chega em relação bem alta para tentar impedir a saída do Pedro. Vem para o Pedro Henrique. Fez ali o drible, jogadinha de futsal, vai levando, vai caminhando. Ela joga no Pedro. Pedro domina em cima dele, a marcação do P.K. Olha o Pedro. O fato é que o Corinthians agora, nesse segundo tempo, acaba se instalando um pouquinho mais no campo defensivo. Calan, como foi o Pedro Henrique? Muita entrega simbola. A semana inteira, fiquei esperando, pra se ver Corinthians, pra se ver jogando. Quando a gente ama, não é desforço, pra se ver jogar, se ver jogar, se ver jogar.